Olá, bom dia! Hoje, 26 de outubro de 2013, o programa Ronda Policial já está no ar. Para você que é o melhor telespectador do Brasil, o telespectador da Fonte TV, canal 5, sempre ao sábado nós trazemos aqui informações da segurança pública para você. Programa Ronda Policial. E você pode participar conosco, ligando no 3254-1079. Põe na tela para nós aí, 3254-1079. É o telefone que você liga e participa conosco, tá certo? Pode mandar sua mensagem, fazer as perguntas aqui aos nossos comentaristas e trazer as suas informações que você acha importante estar levando a toda a sociedade, tá certo? Não sai daí, fique conosco, participe conosco. A equipe prontinha aqui para fazer esse programa de hoje com você. Do meu lado esquerdo aqui, o meu amigo Sargento Melo, ele que é conselheiro da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e faz segurança em Goiânia e adjacência, inclusive no senador Canedo. Bom dia, Sargento Melo. Bom dia, Sérgio Goiano, meu amigo, irmão, pessoa que eu tenho uma grande admiração, sua família. Falou baixinho, Melo, essa última palavra aí. Então, uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, grande profissional, pessoa que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, pessoa que eu tenho como irmão. Bom dia, Moreira Júnior, meu irmão também, pessoa que eu tenho um grande apreço também. Bom dia, João Paulo, bom dia, caba ali aqui, né? Até segunda-feira, né? Vamos abençoar, Deus pode ter certeza, Deus já colocou a mão. Bom dia a todos os telespectadores que nos assistem nessa manhã maravilhosa, todos os policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, rodoviários federais, estaduais, guardas da MT, enfim, todos aqueles que compreendem a segurança pública. Um bom dia muito especial, as polícias especializadas e todos aqueles que nos assistem nessa manhã maravilhosa. Tá certo, e já tem participação aqui, daqui a pouquinho nós vamos estar falando as participações aqui, muitas participações, eu estou com o meu amigo Sargento Povo aqui, já está deixando a sua mensagem, daqui a pouquinho vamos pegar a mensagem dele, mas você pode mandar mensagem de texto para os nossos comentaristas, inclusive para fazer aqui o seu comentário, tá certo? É preferível que você mande a mensagem de texto do que você ligar, porque não tem condições, às vezes, dele atender aqui ao vivo, ok? E meu amigo Moreira Júnior, que vai dar a graça de estar aqui conosco hoje, para estar trazendo informações também e ajudar a nós a fazer esse programa para você. Bom dia, Moreira Júnior. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Um bom dia especial ao meu amigo, né, o Eliakim da Costa Aquina, que eu tive a honra de fazer o curso de cabo em 93, na cidade de Senador Canedo. É uma pessoa que eu admiro, respeito, gosto demais e a partir de agora, chamá-lo já de Sargento Eliakim, né, devido a sua promoção do SES-137 na reserva. Mais do que merecida, foram 25 anos aí aguardando esta framigerada promoção, né? 26 anos, já vai para 26 anos agora. E eu sei o quanto você sofreu com essa situação, né, aposentou proporcionalmente. Você que teve problemas com os seus filhos, problemas genéticos e tal, então a gente acompanha o seu dia a dia e sabe que é mais do que merecedor aí essa promoção para você e toda a sua família. Bom dia ao João Paulo, que é um grande líder comunitário, né, João Paulo? Sempre preocupado com a sua comunidade. E a partir de agora, vocês podem, como diz o Sérgio, ligarem no telefone do seu vídeo ou passarem a mensagem de texto para o meu telefone, que é aberto ao público. É 8547-4482. Quero ajudar a fazer esse programa da melhor forma possível. Então, meu celular, a mensagem de texto é 8547-4482. Tá certo. E do meu lado direito aqui agora, daqui a pouquinho nós vamos ver se dá para falar aqui, o Moreira Júnior, numa nova missão aí no cenário goiano. É ele que deixou a bande, mas está indo para um outro canal de televisão aí. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre esse assunto, se ele preferir falar. Bom dia, meu amigo João Paulo. O Cafu do programa Ronda Policial joga toda posição. De repente, na mesma hora que ele está aqui comentando, já está lá atendendo o telefone. E é assim, 24º consegue, sempre comandado pelo João Paulo. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Sargento Melo. Parabéns para o senhor pela sua nova missão, a promoção. Então, como o Moreira falou, muito bem merecido. E como é que é o nome da pessoa que falou que nós não falamos dos agentes prisionais aqui? Ah, daqui a pouquinho nós vamos falar. Pode continuar daqui a pouquinho nós vamos falar. Então, vou mandar um bom dia especial ao meu amigo Julimar, que é o presidente lá da Associação dos Agentes. Ao meu amigo Rodrigo, Regino, Célio, todos os que compõem aquela difícil missão ali também. Até pouco tempo o Gilberto dizendo aqui para os direitos humanos visitar lá para saber o quanto as polícias militares trabalham em desfavor de direitos humanos ali naquela agência. Eu também quero lembrar que os agentes também fazem um trabalho ali, quase sub-humano para dar conta daqui lá. Então, bom dia a todos vocês aí das agências prisionais de todos os estados. E do meu lado direito aqui também o meu amigo, agora sargento Eliakim, eu já estou chamando de sargento para não perder o costume. Companheiro, também dá exemplo de muitos outros aí que lutaram muito para que essa promoção saísse aí. Eu cito o exemplo sempre do capitão Lira, que hoje é o Major Lira. E o Eliakim não foge à regra, é um dos que também esteve à frente desse movimento. E que hoje, graças a Deus, a gente tem a grata satisfação de daqui a pouquinho, nós vamos inclusive tentar fazer contato com o nosso digníssimo comandante-geral, coronel Silvio Benedito, para trazer mais informações a respeito dessa questão que me parece que vai ser anunciado, anunciou, mas que vai ser efetivado na terça-feira. Bom dia, sargento Eliakim. Um prazer ter com você aqui pela primeira vez. Bom dia, meu amigo Sérgio Goiano, Moreira Júnior, falamos muito ali no Cefap 93. É, o Presidente, um bloco da nossa ali também, de curso. Sueli Mar, o nosso amigo Sérgio Mar chegou ali, né? É, Sérgio Mar, um abraço. Sérgio Mar também faz parte do grupo do Sérgio, também foi promovido a subtenente, né, Sérgio Mar? Subtenente Sérgio Mar, sargento Melo, nosso amigo João Pedro, né? Paulo, né? João Paulo. Então eu quero aqui mandar um abraço especial aos nossos amigos sesianos. né, ao povo, ao Noronha, ao Pedro Guimarães, esses camaradas sempre estão ligando pra gente, todos os dias, que a gente sabe, preocupado, né, o povo iluminado, né? Majolira, um abraço especial também ao nosso amigo Coronel Benevides, que também esteve junto conosco aí nessa luta aí, constantemente, mesmo depois de promovido, Sérgio, ter ido pra reserva, né? É, Formosa, né? Formosa, foi o que estava comandado lá em Formosa, mas sempre está aí. É posse, né? É posse, isso. É ser bem que posse. É posse, isso. Está nativo ainda? Está nativo e está atento, e está atento, constante, mandando mensagem sobre a questão dessas promoções, ser sempre atento a essas promoções do pessoal nativo, né? Então, parabéns, especial a todos nós nativos que fomos agora promovidos, né? Quero aproveitar, Sérgio, mandar um abraço especial à minha família, especial à minha esposa, aos meus filhos, a Débora, o Anderson, a Daniela, que ao longo desses 26 anos aí de luta, tiveram sempre ao nosso lado, nos dando força, na jornada especial, um abraço especial à minha esposa, e ela sabe o quanto eu a amo, né? Ah, certo, declaração de amor logo cedo, assim, deve ser muito bom, né? Tomara que vocês todos recebam também, tá? E a dona Rosa, viu, viu, João Paulo, é a que ligou na semana passada, pedindo que a gente falasse mais um pouco sobre os agentes prisional. Obrigado, dona Rosa, primeiramente pela audiência e pela participação da senhora, que não, eu não percebi se foi levada ao ar no sábado passado, mas eu fiz questão de trazer novamente, até porque o Julimar é um companheirão nosso e já esteve aqui várias vezes, participando, inclusive, do programa conosco. Mas eu prometo que a gente vai estar também buscando informações da área de segurança pública lá, mais específica, na área prisional, e nós sabemos do grande trabalho que esses companheiros da segurança, que faz a segurança da agência prisional e presta serviço em todos os presídios do Estado de Goiás e todo o Brasil, é importante para a sociedade. Então, em nome da dona Rosa, nós queremos dar um abraço a toda a família dos nossos queridos amigos, agentes prisionais de Goiás, em especial e de todo o Brasil. E vamos a mais. O Moreira Junto, nós estávamos falando aqui, Moreira, primeiro, eu queria lembrar o seguinte, nós tínhamos uma matéria para rodar aqui, logo no começo do programa, e eu quero lamentar, porque é uma informação, seriam informações bacanas com relação à promoção do Sérgio, com relação à promoção do Shoa, com relação à promoção dos aspirantes, feita do RPPM e também da questão das promoções até o final do ano que vem. Mas, infelizmente, essa matéria não vai poder ir ao ar, porque a produção não conseguiu trazer essa matéria à pronta até agora. Então, vai ficar para o próximo sábado, mas eu quero registrar que nós havia gravado, inclusive, com o Gilberto Lima e com o subtenente Maxuelo, para trazer, agora tenente Maxuelo, né, e o Gilberto continua sargento, agora parece que dá reserva já também, né, mas trazer aqui essas informações. E fica para o próximo sábado o compromisso de trazer essa matéria. Informações importantes que seriam passadas aqui, mas, infelizmente, a produção não conseguiu trazer para você, telespectador. Mas nós vamos falar aqui, inclusive, nós vamos tentar contato com o nosso comandante-geral, se ele estiver nos assistindo, por gentileza, já libera o telefone dele aqui, para nós estarmos no ar, para nós estarmos conversando e, daqui a pouquinho, falar sobre essas promoções. Eu quero, inclusive, esperar que ele nos dê a notícia para que nós possamos comentar, né, Moreira? É, vai entrar dentro dos próximos dois minutos aí o coronel, o comandante-geral, um compromisso que eu tenho conosco, era para estar aqui ao vivo conosco, mas teve um probleminha, ele vai entrar por telefone. Já tem participações aqui, sim? Fica aí, Moreira Júnior. Está dizendo aqui parabéns, amigo Moreira Júnior, pelo retorno ao programa, é o sargento Daniel, da banda de música, pede para mim ficar aqui no programa. Fica. Mas, meu querido, eu estou convidado, né, e sou convidado. Quando me convidarem, com certeza, isso manda policial, um programa que iniciamos, um projeto, já há muitos anos atrás, é um filho que eu tenho, muito carinho, muito amor por esse programa e de participar com vocês. Já tem pessoa ligando no celular, gente? É 8547-4482, mas só para mensagem e texto, porque estamos ao vivo aqui, não é um programa gravado. 8547-4482. Sérgio, uma preocupação muito grande que me surgiu esta semana foi a discussão dos próximos 90 dias no Senado Federal da unificação das polícias no Brasil. Os próximos 90 dias eles vão discutir a unificação das polícias no Senado Federal. O comandante-geral, o coronel Silvio, ele esteve já no primeiro encontro ali, no primeiro debate da unificação dessas polícias. Isso me preocupa muito, a gente não sabe o que pode vir aí de benefício para as polícias do Brasil. Que polícia vai ser unificada? É a polícia militar com a polícia civil? Como é que vai ficar a situação dos policiais inativos? Isso tudo fica um questionamento, uma interrogação. Para os policiais ativos, é benéfico? Maléfico? De que forma que vem essa discussão? De que forma que vem essa tona? Às vezes as nossas autoridades, elas copiam muito os Estados Unidos, modelo de polícia do Canadá e de outros países. Mas traz de lá somente aquela coisa que agrada a quem comanda. E a quem é comandado? E o funcionário? Como é que é isso? Como é que é o policial que vai ser comandado? O policial que está na ativa? O policial que está na reserva? Aquele que prestou 30 anos de serviço? Vai ser esquecido nessa unificação? Tem algum item que exclui esses policiais? Aqueles que perderam a vida, as suas viúvas? Como é que vai ficar nessa história? E aqueles que tiveram aí alguma enfermidade durante aí o tempo que serviu ali a sociedade? Como é que vai ficar a situação do policial militar que está na reserva? E o policial civil? Como é que vai ficar? A unificação envolve quantas polícias? Somente a militar e a civil? Então é um questionamento que eles discutem lá no Senado, na Câmara Federal e que nós não ficamos sabendo. A gente só fica sabendo quando bate o martelo, como fizeram com a Polícia Rodoviária Federal, aquela vez que o Fernando Henrique Cardoso, então o presidente da República, extinguiu a Polícia Rodoviária Federal. Então a gente não sabe o que vem por aí. Então a gente precisa discutir, ficar alerta, porque é uma situação, essa discussão interessa a pelo menos, a pelo menos 700 mil pais de família em todo o país. Tá certo, Moreira Júnior. É um bom debate, é uma boa discussão. Eu quero registrar a presença mais uma vez do Sargento Sueli Macandes Sobrinho, do subtenente agora, meu amigo, companheiro, ele que traz a garotinha dele aqui. Daqui a pouco nós vamos mostrar, inclusive, ele ali que está, a netinha dele. Pode mostrar agora? Mostra agora, Sargento Sueli Macandes Sobrinho. Como que é o nome dela, Sargento Sueli Macandes? Cadila Vitória. Cadila Vitória. Cadila Vitória. Cadila Vitória. A Cadila Vitória é a netinha do Sargento aí. Subtenente. 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 Eu vou esquecer, Sargento, daqui foi tanto tempo trabalhando junto e chamando de Sargento, mas agora eu sei que a promoção será muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença aqui no programa. E eu quero pedir a produção que já pode fazer contato com o nosso Comandante-Geral, que ele está pronto, em condições, já está na linha. Tá certo? Então, Comandante, se o senhor puder ligar no 3254-1079, a produção está esperando a ligação do senhor. Está tentando ligar para o senhor, ele está conseguindo. Está tentando, não sei se o senhor quiser ligar no 3254-1077. 3254-1077. Comandante, é o telefone que o senhor vai entrar ao vivo aqui conosco. Agora, a produção está esperando nesse ramal, porque o outro é congestionado. Já tem pergunta aqui, o Sargento Santos. Pergunta. Ele está perguntando se vai sair a promoção do show. É isso mesmo que nós vamos trazer essa novidade. Vai sim a promoção do show, também dos aspirantes e do pessoal do Césio, C37. Mas quem vai dar essa notícia aqui no programa ao vivo é o Comandante-Geral da Polícia Militar, que estamos aguardando aí já o contato dele. E essa promoção é para a próxima terça-feira. Me parece que 365 promoções, o Sérgio Guedes. Tá certo, mas o Sargento Santos também tem informado. Ele quer saber de outro assunto, que eu vou passar daqui a pouquinho ao nosso Comandante-Geral, com relação ao pessoal que já estava no quadro de acesso para promoção antes da promoção do Césio. E eles foram promovidos a promoção do Césio e acabou perdendo a promoção normal.